Fala galera, Isaac de Fx, sejam muito bem-vindos a esse canal. E bom, como podemos instalar o Sublime Text no OpenSUSE Tumbleweed? Essa é uma pergunta que tem gente que faz, né? Estou aqui para responder você. É muito fácil, na própria documentação do Sublime Text, ele tem aí uma informação de como a gente pode usar o Zipper para isso. É alguns passos ali, eu acho que são três passos que a gente tem que fazer, e já está o Sublime ter instalado na nossa máquina, bem fácil mesmo. Para quem não sabe, o Sublime Text é um editor bem potente, poderoso, que é usado para programação web, normalmente, tá? Não quer dizer que precisa somente programação web, mas normalmente é usado para programação web. Eu uso bastante esse editor aí, para quando eu vou mexer no meu site, por exemplo, eu uso bastante esse editor. Primeiro passo aqui, meus amigos, entramos com o root, deixamos preparado aqui, tá? Vamos lá para o sitezinho que vai estar na descrição aí para vocês, do Sublime aqui da documentação, tá? Então temos para o APT, temos para o Pac-Man, para o Arch, para o Debian, CentOS o YAM, Fedora aqui o DNF e o OpenSUSE o Zipper, tá? É só clicar aqui e ele vai estar essa sériezinha de passos aqui, tá? Primeiro passo é importar, é instalar, na verdade, a chave GPG aí do projeto do Sublime, tá? Então a gente vai usar esse comandinho aqui, eu vou só pegar o link, né? Para a gente saber o que está sendo feito, tá? Então eu vou usar o RPMzinho para isso, RPM, menos V, traço traço import. Então menos V de verbose, traço traço import para importar a chave GPG. Colei aqui, Enter, não vai ter nenhuma saída e já era, tá? Ele importou aí a chave GPG. Ok. Segundo passo, a gente tem aqui para escolher um canal de repositório, tá? A gente tem entre a versão Stable e a versão Dev. A versão Stable, como o próprio nome já disse, é estável. Ou seja, você vai ter o Sublime ali na versão Stable. Na versão Dev, que é Development, a gente vai ter uma versão em desenvolvimento que pode quebrar, né? É mais sujeito a erros, tá? Eu recomendo você usar Stable. Se você precisar dos últimos recursos aí do Sublime Text, então pode ser a versão Dev. A gente vai usar aqui, então, a versão Stable. Eu só vou pegar o link aqui e a gente vai adicionar esse repositório. Então, Zipper, menos G, opa, ADD Repo, né? Menos G, menos F e o link aqui atrás, tá? O que estamos fazendo aqui nesse tecado? Estamos pedindo para o Zipper adicionar um repositório, menos G para a checagem GPG, tá? E menos F para habilitar a atualização automática desse repositório. Já a versão está certa isso aí? Vamos dar uma olhada, né? A versão não está falando Mer, mas na verdade é isso mesmo, tá? Zipper, help, ADD Repo, tá? Ele vai ter aqui, ó. Menos G, né? GPG Check. Habilita a verificação GPG para esse repositório. E menos F, refresh, né? Habilita a atualização automática do repositório. Por padrão, True, tá? Vamos dar um Enter aqui. A gente vai mostrar algumas informações, né? Então foi adicionado com sucesso. O Zipper é muito massa, eu estou gostando pra caralho. Porque ele é bem... Ele é bem organizado esse cara, cara. Ele é muito legal esse projeto do Zipper aí, velho. Bom, aqui ele mostra o site. Mostra estabilitado sim. Verificação GPG sim. Atualização automática está como sim também. E a prioridade aqui. A prioridade padrão 99, tá? Ele foi adicionado. Então eu vou usar um Zipper aqui rapidão. LL ou LR, né? LR. Para ver os repositórios aqui. Ó, Sublime Text aqui. E ele está aqui por padrão já tudo certinho. Com as informações. Então ele já está para atualizar. Com o GPG tudo certão, tá? Beleza. Já fizemos o passo aí. Próximo passo aqui. Seria a gente dar um Zipper e instalar o Sublime Text, tá? Vamos ver se tem primeiro, né? Zipper, C ou Share, né? A gente pode usar assim também. É Sublime Text, né? Vamos ver se ele está presente aí para a gente instalar. A gente poderia botar o Install já também. Mas só para fazer a verificação, né? Está fazendo as conferências aqui. Ele já sentiu que tem um novo repositório. Opa! Achamos o pacote. Está aqui. A informação aqui no canto esquerdo está dizendo que não está instalado. Ok. Resumo do pacote aqui, né? Sublime Text é um sofisticado editor de texto para codar, né? E tal, tal, tal. Pacote, ok. Então, Zipper, né? Zipper, In. Eu posso usar In ou Install. Sublime Text, tá? E a gente vai começar a baixar. Ele vai falar as dependências. Não tem nada, né? Aqui ele está falando se eu quero continuar. Vou dar um Sim. Ou posso dar um Enter para o padrão aqui. Ele vai começar a baixar. São 10 MB, é isso? Vou botar o para cima aqui. Opa, eu acho que eu vou botar para cima aqui. Aí, pronto. Já era, cara. Está instalado o nosso Sublime Text. Bem fácil, né, mano? Bem fácil mesmo. Está tudo aí na descrição, os comandos que a gente usou. Bom, deixa eu ver se eu acho ele aqui. Desenvolvimento. Aqui, Sublime Text. Vou botar para baixo. Aí, ó. Está aberto o nosso Sublime Text. Bem fácil, né, cara? Bem fácil mesmo, tá? Bom, bom. Deixa eu ver o negócio aqui, a versão dele. A versão aqui está 3.1.1, tá? A versão Stable mesmo, ok? Então, esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado por ter assistido. Deu um like, né, se você curtiu o vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal e veja esse último vídeo que está aí na tela, tá? Bem legal e vai se interessar para você. Eu tenho certeza. Até a próxima. Fui! Nutella! Fui!